Aniversário do fenômeno hoje, hein? 40 anos de Ronaldo Nazário de Lima. E sim, hein? Ora, ora, ora. Torcedor rubro-negro ainda imagina uma suposta confirmação do Ronaldo Fenômeno naquele 2008, 2009, né? Claro, uma suposição, esse é o nosso quadro. A gente dá uma viajada mesmo na maionese normal, né? Pra quem já viu o quadro, pra quem não viu, sejam bem-vindos. E se o Ronaldo, naquele período que treinou na Gávea, tivesse assinado o contrato, não tivesse ido pro Corinthians, tivesse ficado sim no clube do coração dele, né? Que se intitulava Flamenguista de Coração. Clube do Coração, à época, né? É, porque depois ele disse que virou bando de loucos. Atualmente ele disse que ele é só corintiano. E aí, Vessi, vamos dar uma devagada? Vamos dar uma devagada. Você acha que, primeiro, o desempenho ia ser bem-sucedido como foi no Corinthians? Não, vou devagar. Se o Ronaldo tivesse ido pro Flamengo, o Flamengo não teria sido campeão brasileiro em 2009. Por que não? Porque a produção do Adriano foi muito melhor do que a do Ronaldo, e o Ronaldo com aquele time não teria a produção do Adriano. E ainda ia matar o Adriano. Não, o Adriano não ia chegar. Acho que o Adriano não ia chegar. E não teria a tolerância pra algumas atitudes pós-extracampo que a torcida tinha com o Adriano, porque o histórico, a relação era diferente. Mas com o Ronaldo a relação era boa, não era? Mais ou menos, porque ele não tinha produzido nada. Era lúdica, né? Exatamente. Era boa enquanto ele tinha jogado ainda. Porque a do Adriano é base, né? Não, a do Adriano é uma realidade. O Adriano tinha uma relação com o Flamengo real e já tinha produzido. A relação com o Ronaldo era só uma projeção. É tipo aquela menina linda da classe que você ficava falando um dia e ainda vou namorar essa menina. Mas por que não viria o Ronaldo e o Adriano? Mas que pode ter bafo. Não viria. Não teria a chance do Adriano chegar em 2009, então se o Ronaldo tivesse ficado. O quadro é esse. A minha opinião é que o Ronaldo viria e o Adriano não viria. Rony, vamos lá. E o Ronaldo não produziria o que o Adriano produziu. Aliás, melhor jogador do campeonato, 19, né? 19 gols. Artilheiro com 19 gols ao lado do Tardana. Porque o Adriano, dentro da sua convicção, naquela oportunidade, estava melhor preparado que o Ronaldo. Estava jogando mais que o Ronaldo no final. No segundo semestre, sim. No primeiro semestre, o Ronaldo jogou muito bem, inclusive, pelo Corinthians. Em 2009 foi campeão da Copa do Brasil, campeão paulista. Com ele bagunçando para o final do Camarão. E fazendo gol na final da Copa do Brasil contra o Inter também. Falando de Corinthians, então, Rony. Se o Ronaldo fica no Flamengo, não vai para o Corinthians. O tal, abre aças 2009, fenomenal. Com o Mano Menezes, aquele trio de ataque, com o Jorge Henrique, Dentinho e o Ronaldo. Você acha que o Corinthians conseguiria arrumar títulos em 2009 sem o Ronaldo? Provavelmente, não. O Ronaldo foi peça muito importante naquele time. A não ser que o Corinthians fosse buscar o Adriano. É, podia ser o contrário. Mas sabe o que era o reserva do Ronaldo, né? Era o Souza, Caveirão. Então, a gente ia ter um trio com o Jorge Henrique, Souza e Dentinho. Que baita trio, hein? Seria bom, não? Ia terminar em invasão. Você acha que não ia ter título nenhum em 2009? De bem, se a gente analisar o desfalto do Ronaldo. Não ia ter título. Roberto Carlos não iria. Verdade. Que chegou o ano depois. Se bem que a chegada do Roberto Carlos não iria, era até bom, né? Pois é. Aliás, título à parte, o Ronaldo teve uma importância... Não ia ter o Tolima, né? Porque não teria a Copa do Brasil. Não ia ter o Tolima Day. Que foi 2011, né? Inclusive, um pouquinho antes do Ronaldo anunciar a aposentadoria em 2011. Ô, Firmigo, o que a gente não pode deixar passar é a importância do Ronaldo fora de campo. Fora de campo, né? Dá pra gente dividir o Corinthians em... Antes do Ronaldo, depois do Ronaldo. Se o cara não fecha com o Corinthians, talvez a estrutura corintiana não fosse a mesma. Tudo bem. Só que o Ronaldo chegou pra um... É aquela história. Você já tinha um projeto de país. Você já tinha um projeto de clube ali, caminhando. O Corinthians já estava... E a queda... Eu sempre defendi isso pra alguns amigos meus corintianos. E hoje, alguns me dão razão. Eu lembro que quando o Corinthians caiu, um me ligou chorando. Eu falei, cara, foi a melhor coisa que aconteceu pro Corinthians. Vai ser o início de uma nova era. E foi. E o Ronaldo fez parte dessa nova era. Mas já existia um projeto de clube ali. E o Ronaldo estava dentro desse projeto. Ele só confirmou um caminho que o Corinthians estava seguindo. E, óbvio, foi o porta-voz, foi o Relações Públicas de um caminho que o Corinthians seguiu e segue até hoje. E que tornou o Corinthians, antes exemplo de bagunça, hoje exemplo de gestão. Ou quase isso. Hoje nem tanto. Quando eu digo hoje, atualmente. Atualmente. E o Ronaldo acabou indo pra o melhor lugar. Porque o Flamengo, apesar do título, era bagunçado. O histórico do Flamengo, com contratações daquele tamanho, era um fiasco. E a tendência, estatisticamente falando, era que não desse nada certo. Não deu certo com o Ronaldo Vingar. Não, não deu certo com nenhum. Assim, a exceção de, em alguns momentos do Romário, dos anos 90 pra cá, qual foi o cara desse tamanho que funcionou? Só o Adriano. Só o Adriano. Só o Adriano. Tratado naquele molde. Não, e porque é um cara da casa. Na verdade, ele tá voltando pra casa. Mas o que chegou... Ronaldinho, mais ou menos. Aí, Ronaldinho teve bons momentos no Flamengo. Não, teve. Teve um ano bom, mas a gente lembra. A gente tá querendo dizer o seguinte. É o ambiente. É o ambiente. Por quê? A gente lembra o Flamengo, em 2009. Ele não treinava de manhã, porque de manhã o Adriano não ia. Então, não é assim que vai lá assim, ó. O Adriano não faltou. Por quê? Porque a gente não marca mais treino de manhã. A gente só marca 30 anos. Ele gosta de chegar aqui e falar assim, ó. Que horas é o jogando em casa? Oito e meia. Ele falou assim, vamos fazer seis e meia? Porque oito e meia o Gimenez já tá dormindo. Já tá dormindo. Já tá dormindo. Oito e meia, aí muda o horário do negócio por causa de um cara. Era o que aconteceu no Flamengo. É isso. Além das coisas. Pisou em lâmpada. Aí o pessoal disse, quer dizer... Aí o pessoal disse que ele pisou em lâmpada quando fez outra coisa, na verdade. Então, é uma série de coisas que eu não sei se fariam com o Ronaldo. Mas ninguém... As que fizeram com o Adriano, por causa de todo o histórico, base, representar o Flamengo, e tudo. Aquela ideia que ele forçou pra vir pro Flamengo. Disse lá pro presidente da Inter. Não, tô fora. Quero ser feliz na favela onde eu nasci. Ele trocou a aposentadoria pelo Flamengo. Então, a relação é completamente diferente. Na boa, a melhor coisa que o Ronaldo fez, pra todas as partes envolvidas, foi assinar com o Corinthians. O Flamengo só teve... Mas qual é a raiva, então? O Ronaldo não seria maior jogando no Flamengo, então? Não. Desempenho, em termos de conquistas? Eu concordo com o Vitor, concordo com o Rolim. Acho que não teria título pra Corinthians e não teria título pra Flamengo. Seria uma zona pros dois lados. E o Bruno César não estaria no Sporting, se ele fosse pro Flamengo. Ah, é. Tem essa também, né? Até porque... E você sabe que eles tiveram um probleminha lá, né? Na época de Torino. É, resumo, né? Nesse efeito borboleta, o Tite não estaria na seleção. É, tem isso também. Pra resumir. Se ver, né? Teríamos, sei lá, de repente, o Zagallo. O Mano Menezes não teria o maior título dele. E talvez o Tolima não tinha acontecido com o Souza Caveirão fazendo gol da vitória. Ou então não teria acontecido porque o Ronaldo no Tolima, o que ele prejudicou o Corinthians é um troço de Mano Menezes. O Ronaldo contra o Tolima, nos dois jogos, ele não tinha condição alguma de entrar em campo. Talvez o Tolima não tivesse acontecido. Talvez o Corinthians tivesse eliminado o Tolima. Lembrando que o técnico aí nesses treinos era Caio Júnior. Que treino? Ah, do Flamengo, né? É verdade, verdade mesmo. Dessa foto aqui, 40 anos, então, do fenômeno Ronaldo Nazário. É a época do Flamengo na Libertadores, de 2008, né? Pós-Joel Santana, né? É depois do Joel Santana, depois do América do México. Sem dúvida. Agora, assim, o Vitor já falou isso, né? Algumas vezes. Não sei se já falou no ar, né? Posso até estar entregando. Por quê? A história diz que existe o ex-ídolo. O ex-ídolo? Não, já falei no ar também. O Ronaldo se perdeu um pouco aí no bastidores. Pra mim, o Ronaldo é o ex-ídolo. Eu acho um pouco... Pesado. Eu acho pesado. Eu acho pesado porque... Porque é um ex-ídolo. Ele... E eu me arrependo que o último cara que eu chorei no futebol foi por causa do Ronaldo. Nada paga o que ele fez dentro de campo. Nada paga. O Ronaldo é o fenômeno do Ronaldo. Qualquer coisa faz o que eu não choro. Não. Borra o Ronaldo Nazário. É como a gente avalia o Edson Arendt e o Pelé. A gente é uma vírgula. Vira e mexe todo mundo. A gente é uma vírgula. Você nunca comentou uma fala infeliz do Edson Arendt e do Nascimento. Dividindo os dois, não. Pra mim, o Pelé... Aliás, pra mim, é uma sacanagem o que o Brasil faz com o Pelé. Não, não é o Brasil. Ah, ele nunca falou nenhuma coisa que você tenha discordado. Você concorda de tudo que ele fala? Não, já falou muitas coisas e teve várias atitudes. Mas tá sendo... Então, que surge aquele papinho lá, calado, é um poeta e blá blá blá. O Ronaldo, pra mim, é um ex-ídolo. Você acha? É pra mim, é um ex-ídolo. Eu acho que a conduta dele... Fora de campo, envolvido num comitê local lá, envolvido com a organização da Copa. Quando ele falou de Copa não se faz com estádio, não se faz com hospitais, se faz com estádios. Aí, realmente, o Ibope do Ronaldo despengou. Pra mim, ele se queimou mesmo. Mas o que ele fez desde o campo, ninguém apaga. Mas, Doutinho, tirando a seleção brasileira, como é que alguém pode ser ídolo? No sentido, assim, bem estrito da idolatria, aquele cara que você bota na parede e tudo. O cara jogou nos dois maiores clubes da Espanha. Como é que ele pode ser ídolo de um ou de outro? Ah, do Real, adora ele. Nos dois clubes de Milão. Como é que ele pode ser ídolo de um ou de outro? Mas eu acho que na Inter ele é bem respeitado. Tanto que hoje, compararam o Gabigol ao Ronaldo. E no Real Madrid, chamam ele... O Zanetti é maior que o Ronaldo. Tudo bem, hein? O Zanetti é maior que o Copa não. Até hoje, chamam o Ronaldo de gordito supersônico lá no Real Madrid. E tem muitos corintianos que idolatram o Ronaldo. Dentro de campo, todo mundo diz, ou quase todo mundo diz, que o Ronaldo foi o melhor jogador, que esteve do lado, que jogou contra. Você vai fazer uma pergunta para você? Eu marco uma geração. Você responde? Não, quem faz as perguntas aqui... Não, eu não posso fazer então a pergunta. Vai lá, você vai polemizar. Quem foi mais importante para o Corinthians? Para a história? Para a história. Ronaldo ou Guerreiro? Hoje? Não. Hoje? Não. Quem foi mais importante? Não, hoje você não tem nenhum dos dois estar no Corinthians. Você já me respondeu essa pergunta. Mas o mundo é cíclico. Eu posso ter respondido em algum momento o Guerreiro. Hoje, sem sombra de dúvidas, Ronaldo. Mano, Mano. Parabéns para o fenômeno aniversariante do dia. Esse foi o E-Se! Tchau, tchau! Tchau, tchau!